Se seu marido soube, mata os dois. Nós iremos pra bem longe. Ele não vai nos atensar. Oi, Elvira. Tá tudo bem? Dona Maria Eugênia. O Dioniso desmaiou de novo. Meu Deus. Você precisa ajudar o seu irmão. Bom dia. Bom dia. Se seu marido soube, mata os dois. Nós iremos pra bem longe. Ele não vai nos atensar. Quem é você? Você tá me chantageando. São só três milhões de dólares. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Como ele tá, Elvira? Nós não vamos pagar, senhor Pierre. Essa criança pode ser o meu filho. Eu tenho muita vergonha disso. Eu tenho muita vergonha disso. Tem certeza que eu vou abortar? Nunca falou. Especialmente, eu tenho mais! Não! 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 Eu! Não! 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 Legenda Adriana Zanotto